E aí rapaziada, retomando aqui o capítulo da Factor, então, passando agora as táticas de ataque, para aquele pessoal que gosta de um jogo mais organizado. Vamos lá então, buscar aqui o ataque, no Bomb 1, preparei a imagem aqui. Então basicamente, alguns já sabem, outros não, mas enfim. Sniper e médico pegam um pezinho aqui e vão pela casa acima, para já ir dando aquela limpada no Bomb, se possível, e ir identificando onde é que estão os inimigos, passando as caos preliminares para a sua equipe. Engenheiro e Fuzil 1 vão aqui pelo rio, abrem o Bomb 1 aqui por trás. Aqui é importante, pessoal, na hora do ataque, vocês estarem esmocando. O engenheiro está esmocando essa parte aqui, para a galera que está, se o inimigo estiver aqui na lavanderia ou aqui na base, dificultar a visão deles aqui, você ter mais acesso aqui no Bomb. Também é bastante importante, às vezes, dar uma esmocada aqui atrás, se o objetivo não for dominar lá atrás, esmocada lá atrás, ou esmocada aqui em cima, joga um esmocada aqui em cima, que geralmente tem sniper e inimigo aqui em cima, então fica bem mais prático o domínio desse Bomb 1 e o plant dele. Aqui o Fuzil 2 veio aqui pela ponte, também é muito importante o Fuzil 2 que você esmocada aqui, para não ser pego, porque geralmente, às vezes, tem sniper inimigo, que está aqui, tem sniper que avança aqui e vai querer te dar um teco na cabeça por aqui, ele vai ver tu passando lá. Então é importante que tu use essa smoke aqui, para que você tenha o seu caminho mais livre. Deixa eu excluir essa parte aqui para retomar, então, a explicação. O Fuzil 2 vem aqui pela casa baixa, tenta limpar a área aqui, se ele ainda tiver um smoke, ele vai fazer essa smoke, ou enfim, a equipe vai determinar quem vai fazer as smokes, é importante que seja um padrão, para que sempre que a equipe esteja, não tenha gasto de smokes desnecessários, ok? Então aqui, três smokes aí, muito bem feitas, que ajudam bastante você a dominar o bomb, esse fuzil vai ficar marotando, pegando a galera que passa nas costas. Fica escondidinho aqui, tá? Fica escondidinho, só escutando, ó pessoal, tem uma banderia, ó, tem na base, está chegando. Assim que eles passarem, mete bala nos caras. Tá? Aqui os outros dois. Plantou a bomba ali, ó. Olha, vou desenhar aqui a bomba aqui, ó. Digamos que tu plantou a bomba aqui, ó. Tem um pixel aqui atrás, pessoal. Dá pra, por exemplo, talvez engenheiro fique mais difícil, mas o fuzileiro aqui, ó. Deixa eu botar aqui o fuzileiro. O fuzileiro consegue olhar daqui, consegue pegar o cara desarmando, se estiver em pé, né, dependendo de onde o cara puxa a bomba. Ali, às vezes dá. Já matei muito nego assim, já. Aqui, ó, vou dizer aqui onde é. O cara olha por aqui, ó, esse cantinho da parede aqui, ó. Consegue pegar aqui, tem um pixel ali. É importante também, depois que a bomba estiver plantada, vocês limpar essa área aqui em cima. Se conseguir, né, senão já só fica marotando e evitando que a galera rushe por aqui também. Aqui, ó, engenheiro. Fica aqui, ó. Sempre é muito importante que a equipe tenha um último cara, tá? Um último homem. Um soldado que vai sobrar, que não vai estar lá dando a cara que nem os outros. Vou pra excluir aqui a imagem. Ô, cabeçudo. Aí, ó. Pronto. Tá aí, novamente. Então é importante que, depois que a bomba seja plantada, um dos caras te moque em algum lugar aí e o restante da equipe faça a eliminação dos inimigos. E se todo mundo morrer, esse cara vai ser o último cara a dar a sua cara ali, a bater pra tentar segurar o tempo o máximo possível e evitar o desarme da bomba. Tá bom? Então, vamos passar agora aqui pro ataque bombe 2. Ó, ataque bombe 2. Preparei outra imagem aí pra vocês. Deixa eu recentrar aqui. Então, basicamente, aqui, sniper e médico pegam esse caminho que eu tô demonstrando. Vão subir aqui na... nesses containers. O sniper vai tentar pegar o sniper que vai tá lá do outro lado. geralmente tem sniper que fica aqui marotando. Ou sniper aqui, ó. Às vezes. Tem sniper também que fica aqui. Não tem três sniper no time inimigo, tá, pessoal? Isso aqui são exemplos de posicionamento de sniper inimigo. Ok? Ô, caramba. Acabei excluindo a foto novamente. Peraí, pessoal. Tô brigando aqui com as imagens. Eu vou recolocar aqui. Aí. Pronto. Então, aqui, ó. Às vezes... Aí... Às vezes o sniper tentou trocar. Ele mirou lá em cima e foi pelo cara lá de baixo. Então, o médico já tá aqui pra dar esse res maroto rapidão aqui e... e economizar o tempo. O fuzileiro e o engenheiro vão aqui pelo L aqui pelo fundo aqui tentam abrir esse espaço aqui. É importante usar os smokes aqui também dependendo da caldo do sniper. Ah, tem gente lá no fundo. Então, smoka esse fundo aqui, ó. Smoka esse fundo. Às vezes, smoka aquela área lá também que é usada pelos snipers pra vocês terem o controle aqui de bomba aqui de forma mais prática e dominar mais fácil esse bomba aqui. Combo de granada também. Às vezes, é bastante bacana fazer e... e falar com a equipe pra fazer esse combo de granada. Eu tô tentando selecionar essa fumaça, mas não tá dando. Então, aqui, ó. Às vezes, ah, tem cara lá no fundão. Vamos combar a granada lá. Então, comba. Ah, o engenheiro e o fuzil daqui mais o fuzil 1 ali, ó. Comba granada lá em cima, aqui atrás. Enfim, vocês vão determinar até que vai ser esse combo de granada. A partir do momento que a bomba tá plantada. Vamos ver aqui. A bomba tá plantada aqui, ó. A bomba plantou aqui. Então, o sniper aqui é um bom posicionamento. Ele pode vir aqui fazer esse... esse... rodar aqui, ó. Ó, pode vir pra cá. Tá? Pode tá marotando aqui em cima do container. Ou pode mudar de posição. Tem que tá muito atento com o coxinho, que geralmente vem coxinho aqui. Então, esse fuzil também tem que tá atento a isso. Depois que deu esse res, deu esse suporte, o médico já não precisa tá aqui. O médico, o medicão pode vir pra cá, ó. É um bom local que o médico tá marotando, escondidinho aqui, ó. Se escutar, já mais de uma pessoa no bombe já chega escorregando e faz um striker maroto ali. Né? Claro que isso é só na teoria, tá, pessoal? Tem que ter muita skill. Tem que... Também tem que saber jogar, tem que saber administrar o jogo. Beleza? Esse, então, foi o ataque do Bomb 1 e Bomb 2 aí pra vocês. Pra quem gostou aí desse vídeo, deixa o seu like pra galerinha que gosta de um jogo mais organizado. Dá esse apoio aí pra mim. Compartilhe com seus amigos aí. Ative o sininho no canal também, né? E... Bora lá compartilhar isso aí, então, e divulgar pra que a gente consiga fazer dos outros mapas. Se vocês deram esse apoio aí, eu vou tá fazendo dos outros mapas também. Beleza? Valeu, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.